Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Dona, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos de unboxing? Simplesmente, cadê? Numa caixa de bomba de ar, bomba de colchão, tá ligado? Bagulho que eu gosto muito de fazer, eu sempre gravo abrindo as coisas, né? Pra vai que venha, sei lá, venha uma pedra, uma pedra não veio porque tá, ó E tá bem leve, tomara que... já tá no título, mano Tomara que a camisa esteja certa e seja original e os bagulhos seriam originais também Enfim, é um bagulho que eu faço, mano, se vocês dessem, por favor, não desçam Mas se vocês quiserem dar uma olhada aí embaixo Eu já fiz um unboxing de algumas coisas, enfim Encontrei essa camisa, não enjoei Simplesmente, mano, uma criança de 3 anos fez a embalagem, mano Então vou abrir aqui, vamos falar disso daqui Deu pra perceber que eu tenho uma pequena coleção de camisa de futebol Já rasguei a caixa De camisa de, mano, de futebol, de atleta, né? Pelo menos, o que tá aqui Aparentemente foram camisas utilizadas em jogos ou preparadas pra jogos Só essa do Neymar que eu não tenho certeza Mas vou gravar e vou falar de fundo É aqui embaixo, ali, ó, tem a do Gabigol Santos e Corinthians Eu acho que foi da Copa do Brasil É ali em cima, mano, a 27 Comprei num leilão O jogador, não vamos citar ele, não? Não foi muito bom no Santos, não? Mas procurem, quem que era o 27 de 2022 do Santos? Do lado do Gabigol tem a do Ângelo Santos e Corinthians, 0x0 na Melquímica Aqui é do Zanocelo Quando ele jogava na base da seleção E como, mano, foi simplesmente o achado Dei aqui no canal, eu falei dela É uma camisa de jogador e foi, tipo, o papo de Acho que, mano, foi menos de 200 reais Essa daqui não foi usada em jogo Essa daqui é minha quando eu era criança De 2012, a famosa blusa Quando tinha Neymar e Ganso Com essa relíquia aqui Em 2012, 4 horas da tarde na Globo Não tinha pra ninguém Na real, não importava o horário Não tinha pra ninguém Você olha ela e você pensa Puta, mano, goleada do Santos E tem outra Que você vê ela Que você pensa nela E você fala Mano, se o Santos tá com essa blusa Vai ter goleada do Peixão Ou tinha, né? Faz muito tempo que o Santos não goleia É a do Panda Outra blusa que eu quero muito ter na minha coleção Que eu sonho com ela desde criança Essa é a blusa do Panda do Santos E simplesmente, mano Eu lembro só do Neymar Com a blusa do Panda Eu acho que ele usava 7 Eu não sei se ele parava 11 mesmo O Neymar com a 11 Com uma chuteira da Nike amarela Mano, meu sonho foi ter aquela chuteira da amarela Mas não tive Bom, do lado aqui A gente tem uma do Marcos Leonardo Relíquia demais Essa daqui eu também contei no Juem, mano Eu queria muito uma camisa dele antiga Com o 36 ou o 38 que ele usava Não tenho ideia de Contra qual time ele usou Ela tá até autografada, né? Ele provavelmente deu de presente pra alguém Essa pessoa vendeu Outro sonho meu de camisa É ter a 27 do Ângelo Tipo, essa daqui não é dele Eu ficaria muito, muito, muito feliz Quem souber, quem tiver Comenta aqui na DM Me chama no Instagram A gente tenta fazer uma embolada aí Enfim Boa parte dessa camisa Boa parte não A do Marcos Leonardo E a do Zanucelo E essa É do Enjoei E eu sempre procuro no Enjoei No LX e tudo mais Aí, mano, vai de você Tipo, ver se a blusa tá certinha E tudo mais Tipo, essas novas do Santos A do Anjo aqui, ó Ó, tipo assim O logo é silcado Tipo, os patrocínios O tecido da blusa é diferente, ó Tem uns buraquinhos Aí tem os pets também, ó Tipo, tem várias coisas pra você ver E procurar pra ver se a blusa Ela é original E confiar também na pessoa que você vai pegar, né? Teve algumas também Que eu peguei com o meu parceiro Rock Ele é lá do Reis Camisa de futebol Vou colocar o arroba aqui No fim Março na 36 Aqui embaixo tem uma 9 dele Só tava falando sobre autenticidade Tipo, mano Às vezes compensa muito você Sei lá Procurar essa camisa E meio que aproveitar a oportunidade Tipo assim O Bruno tem modelo torcedor E modelo jogador Eu acho que a jogadora tá tipo Papo de 400 reais E a galera é tipo Vender por 450 E tudo mais Tipo, mano Usado em jogo Às vezes vale a pena, tá ligado? Tipo No Marcos Leonardo Eu acho que não foi 250 reais Tipo Mesmo que esteja assinada E tudo mais Tipo, mano É simplesmente a 36 do homem Tá ligado? Ele meio que tá fazendo história Tá livrando sendo de vários embaixamentos E tipo, mano Foi querendo ou não A primeira camisa O primeiro número que ele usou Ele usou a 38 também Mas Sabe aqui Ele fez história também No finalzinho de 2021 Aí em 22 Ele virou 9 Embaixo, ó Aqui tem a da Camila, mano A da Camila é a mais recente Aqui Tirando essa É Foi em Santos-SP A semifinal do Paulista Que o Santos perdeu De uma forma inacreditável Ela jogou pra torcida É Não pra se redimir Mas tipo Ela tirou e jogou Foi a primeira vez que eu vi Uma mina fazendo isso Tá ligado? Porque normalmente Elas não podem dar as camisetas E a única camisa feminina Que eu tenho aqui também Outro paredão aqui Do João Paulo Que é essa daqui, mano Essa daqui é braba demais Santos-Corinthians Homenagem pro Repelé Em cima Essa daqui Eu acho que é uma das mais especiais É a do David, mano O David Tipo Me deu na mão Essa camisa, tá ligado? E Porra Eu guardo ela com Um puta carinho Como vocês estão vendo aí, mano Ela tá até Ela tem tipo Coisa de jogo dele, tá ligado? Tipo Tá meio que suja Ainda que eu nem lavei Mano, essa é a minha pequena coleção ainda Tem a do Angela aqui Tem Enfim A do Barbosa com a Luisa Tem essa blusa aqui também Que foi usada em treino Tô pensando até em sortear ela Para eu crescer cada vez mais essa coleção Inclusive Se vocês gostarem Tipo Desse modelo de vídeo Eu posso trazer a minha coleção de camisa pra vocês Tem muitas camisas de outro time também Utilizadas em jogos também Peraí Vou mostrar pra vocês As outras Essa daqui é do esporte Essa daqui, ó Tipo Outro lugar pra você procurar O brechó do futebol Mano Chegou tipo Rapidinho Eles colocam uma etiquetinha E Lá você meio que tem uma certeza Que a blusa é original Não dói essa do esporte, mano Essa daqui do Flu Do Manuel Ele que me deu Essa daqui é do Rafael Não o Cabral É o goleiro que tá jogando no São Paulo agora A história dela é que Meu pai se chama Fábio E na época O Rafael era o segundo goleiro E o Fábio era o primeiro Aqui tem até o petzinho de 2018 Quando eles foram campeões Mas essa blusa é de 2019 Quando eles caíram Aí Minha tia pediu A camisa Do goleiro Fábio Mas quem jogou no dia desse jogo E o Rafael no fim Tem essas três aqui Tem muito mais Que eu não sei onde tá guardada É E é isso, mano Tipo Gosto muito de coleção da camisa Gosto muito da história delas Tá ligado Tem um cara no Santos Eu esqueci o nome dele Mas o nome da página é Blog Tubarão Quero muito Quero muito Muito, muito, muito mesmo Conhecer O lugar Que ele guarda as camisas dele um dia Quem sabe Trazer um vídeo aqui pro canal Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Me fala, mano Eu posso trocar uma ideia com ele E sei lá Pegar um dia E ir lá E mostrar as camisas históricas do Santos Pra vocês Quem sabe A minha coleção vai crescendo aí Cada ano Cada semestre Eu vou mostrando a minha coleção pra vocês Enfim Estamos quase abrindo aqui Caralho 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 Se liga, mano O petzinho do Mundial Do Japão De 2011 Toca aqui, ó Embaladinha, mano Simplesmente na bomba de ar E, cara E só Veio só a camisa mesmo Sem nenhum tijolo Sem nenhuma pena Vai que vinha uma pena Uma pluma E, nossa, mano Mas Tô besta, tá? Tô besta Aqui tem My Game is Fair Play Da FIFA Vamos focar Vamos focar Aqui tem o logo Que eu já mostrei pra vocês Do Mundial de 2011 Do Japão Deixa eu tocar aqui, ó Pra ver se foca E simplesmente, mano A blusa do homem A blusa do Ganso, cara Eu sou muito fã do Ganso Essa blusa do Manuel Eu ganhei no dia que Eu fui realizar o meu sonho De conhecer o Ganso de novo Eu tinha conhecido ele Quando eu era criança E aí Ano passado Eu consegui Encontrar ele de novo O Manuel fez o que A gente conseguiu Se encontrar lá no hotel Eles estavam saindo E aí o Ganso Me aproveitou uma camisa E aí aconteceu Muita coisa na minha vida Eu não consegui, tipo Ir pro Rio e Pegar a camisa Mas se rolar Vai ter vlog da tour Aqui no canal Enfim, mano Eu sou muito fã do Ganso, cara E tipo Ter a camisa Não sei se ele usou Mas essa daqui Foi provavelmente Preparada pra jogo É No Mundial É Coisa de maluco, mano E tá toda autografada, cara Tá bem desgastada já Quero ver como que eu vou Conservar essa camisa, mano Eu tô besta, cara Tipo assim Simplesmente Abusa No Mundial do Santos Poderia ser da Libertadores, né Tipo Era mais simbólica A gente foi campeão Mas vale de todo jeito Eu tava pensando, cara Tipo assim Tem aquele meme De adolescente Que fala Pô, mano Bem na nossa vez A gasolina é cara A carteira de motorista é cara Tudo tá caro E o Santos também É bem fodido assim Tipo Bem na nossa vez No Mundial A gente simplesmente pegou O melhor Barcelona De todos os tempos Tipo Eu tava lendo aqui Que até o Pepe Guardiola Falou que um dos melhores jogos Do Barcelona Foi contra o Santos No final do Mundial Provavelmente se fosse Outro ano Tipo Sei lá 2010 12 até Com o Chelsea 13 O Santos teria ganhado O Mundial Com o puta time Que tinha Mas bem na nossa vez Foi simplesmente O melhor Barcelona De todos os tempos E mano Vamos ver os autógrafos Vamos lá, mano Vocês vão ter muito Que me ajudar nos comentários Do Gans Aqui, mano Bem no peito da blusa Essa daqui Eu acho que deve ser Do Muricy Aqui embaixo Do Edu Dracena Do Elana Aqui no meio E essa daqui Do Ney Quando ele ainda Assinava com Jesus te ama Essa daqui Mano Parece a do Léo Essa daqui Mano Bruno Rodrigo Que eu não tenho ideia O do Rafael Tá bem apagadinho Rafael Cabral Ibson Essa daqui também Eu não tenho ideia Borges Henrique Aqui, mano Vinícius Simon Eu tive que olhar Aqui, ó Tô com a colinha Aqui, ó O time do Santos Titular foi esse E esse daqui Era o Suplentes Me fala aqui Nos comentários De quem você acha Que são os autógrafos Que a gente não conseguiu Descrever Temos a do Felipe Anderson Aqui, mano O Pará Do Borges Eu já mostrei, né Felipe Anderson Vem aqui em cima Do Danilo Aí a gente tem essa Que eu não sei De quem é Essa daqui É do Léo Essa daqui Que eu acho Que é a do Morissi Essa daqui, mano Pode ser a do Durval Também E é isso, mano Esses são os autógrafos Tá faltando autógrafo aqui Só que os mais especiais Ganso, Neymar Elano Rafael O Léo Cara, e é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tô simplesmente Sem palavras E ter essa camiseta Aqui na minha mão E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Cara A camisa calhou de chegar Bem na data FIFA Quando não tem jogo de Santos Quando não tem vlog Pra fazer E eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Da minha mini coleção Se vocês quiserem Comenta aqui Pra eu fazer outro vídeo Mostrando, tipo Com calma Uma por uma Virando Mostrando todos os detalhes dela E eu posso Mostrar pra vocês também Onde que eu procuro Onde que Eu já falei Boa parte dos Segredos nesse vídeo Mas se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Comenta também Tipo Duda Faz esse estilo de vídeo Sei lá Enfim Pro canal também Não ficar parado Quando não tiver jogo Pra fazer vlog É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano Essa camisa aqui Mano É sensacional E eu tô muito feliz Com ela Tipo Eu vou até colocar Num quadro Cara Muito obrigada Pra quem assistiu o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Pra quem não foi inscrito E pra quem A gente estiver se inscrevendo agora Sejam muito bem-vindos E não esqueçam De deixar o like Comentar Mano Será que a gente consegue Chegar a 20 mil inscritos Até o final do ano? Maluquice Mas quem sabe A gente tá com 17, 800 E é isso mano Quem sabe a gente não chega A 20 mil Até o final do ano Ou chega a 20 mil No começo de 2024 Enfim A gente terminou A gente terminou Em 2022 Com menos de 5 mil Logo em janeiro A gente já bateu 5 Mano Agora a gente tá com 17 Pra mim é muito surreal Tenho a agradecer muito a vocês Que assistem aos vlogs Que assistem aos vídeos Os shorts E é isso Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau